Salve pessoal, seja bem-vindo ao canal do Ferrez mais uma vez. Espero que vocês estejam todos bem dentro do possível. Vocês perceberam que a gente ficou um pouquinho sem vídeo, aí sem alguns lançamentos no canal, certo? Sem falta de conteúdo? Não, vocês sabem que tem muito conteúdo, inclusive até demais. Mas recentemente eu tive conversas com alguns amigos meus e a gente decidiu redirecionar um pouquinho o canal. Eu tenho muito medo, medo mesmo, do jeito que os canais estão abordando as coisas e o que eles estão se tornando, sabe? A gente sempre trocou uma ideia bem sincera mesmo e eu não quero ser um cara especializado em tudo, nem ter essa pretensão e nem errar por isso, tá ligado? E geralmente o que eu tô vendo aí nos outros canais, em alguns canais claro, outros estão seguindo muito bem, mas eu tô vendo essa perda de conteúdo e essa coisa de querer narrar tudo, de querer comentar tudo e até coisas que de verdade, mano, não tem importância pras nossas lutas, pras nossas causas e pra nossa evolução, sabe? Então eu pensei um pouquinho daqui em diante a gente mudar um pouco o foco do canal ou, na verdade, nem mudar o foco. Deixar mesmo aparente o que a gente tava fazendo desde o começo, que não é só um canal de política, nem só de cultura, é um canal da gente trocar essa ideia e crescermos juntos, né? Ou, se não for pra crescer junto, pra gente se tumultuar junto. Eu tenho mais de um ano e meio de canal, nunca, por exemplo, abordei o Fortaleza da Desilusão, meu primeiro livro, tá ligado? Ó, fininho, pequenininho, livro de poesia, feito com muita luta e lançado dia 22 de novembro de 1997. Sim, é um livro esgotado, então você já vê que esse vídeo aqui não tem âmbito nenhum de te fazer comprar nada, tá ligado? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que começar a trocar ideia, porque todo vídeo, ultimamente, que você assiste, cara, tem foco em te vender alguma coisa. Eu entendo o que as pessoas têm que vender, eu tenho um negócio, a Comic Zone, junto com o Tiago, que faz isso também, que, né, mano, traz os lançamentos pra poder você comprar. É claro que a gente tenta ser aí o mais honesto possível e até brinca em cima dos temas, pra não fazer você comprar qualquer coisa. A gente tem uma curadoria dos livros aí bem feita, né, mano? Mas vocês podem notar aí no meu canal que dificilmente eu falo não da sua, dificilmente eu falo das coisas que geram dinheiro aqui na comunidade com a gente. O intuito do canal não é fazer você, tá ligado? Comprar coisas, né? Adquirir coisas. Então, por exemplo, quando eu não falo num livro desse, e eu já até falei aqui no canal que eu não gosto de ficar falando sobre o próprio trabalho, que eu acho outra coisa também piegas pra caramba, quando o cara faz vídeo o tempo todo enaltecendo o trabalho dele e tal. Esse trabalho aqui é cheio de defeitos, é um trabalho que custou muito, assim, custou meu emprego depois que eu fui demitido, né? Mas é um livro que tem uma história muito bonita. Por quê? Porque é um livro feito de um sentimento que eu tinha por uma pessoa que eu não consegui entregar as poesias pra ela e acabei juntando as poesias num livro. E no dia do lançamento desse livro aqui, a comunidade do Jardim Comercial, aqui na favela do Capão, que foi nesse lançamento, tá ligado? A comunidade que tava presente lá. Fora ele, estava o meu professor de português, né? Eu sou Antônio, que é da Quebrada também, é do Jardim Comercial também, do Jardim Lilar, mais precisamente. Então, assim, é um livro que eu tenho muito carinho e é um livro que me passou, esse momento de lançamento do livro me deu a certeza que eu tinha que fazer um livro pra periferia, tá ligado? Porque a periferia que tava nesse lançamento, eram os meus vizinhos que estavam lá, as minhas amigas, os meus amigos, né? Gente que nem gostava de poesia concreta, porque se você for ver, é um livro de poesia concreta, né? É um livro de poesia concreta. Mas eles nem estavam lá por causa disso, eles estavam lá por causa que eles queriam ver o Menino Reginaldo, né? E na época os caras me chamaram de Reginaldo também. Quando me chamam hoje de Reginaldo, eu já viro porque eu sei que é amigo íntimo, ou amiga íntima, né? Mas eles queriam ver o Menino Reginaldo, que morava na favela do Comercial, certo? Do Jardim Lilari, na Travessa de Santiago, lançar um livro. Então, esse sentimento, acho que tudo isso é coisa que a gente pode estar falando nesse canal. Não tenho nenhum vídeo, por exemplo, sobre o Capão Pecado, sabe? Eu tava pensando muito nisso aí, porque é um livro que fez parte da minha história intrinsecamente, assim, tem 20 anos que esse livro foi lançado. A gente não tem nenhum livro, um vídeo sobre ele. E a gente vai focar mais um pouquinho nesse conteúdo, principalmente pra poder até falar como foi feito, como foi o processo, como foi as dificuldades, né? De repente, alguém que tá do outro lado aí da tela fala, pô, mano, eu tô precisando de uma força pra um trabalho meu, mas uma força sim, ó, de um exemplo do que vai dar errado, do que vai dar certo. Porque quando a gente conta a experiência da gente, por isso que eu gosto muito de bibliografia e biografia, quando a gente conta a história da gente, a gente tende a se fortalecer, mas tende também o outro cara do outro lado deixar de errar, né? Ele assistir a nossa história e errar menos, tá ligado? Ou se ele errar, ele errar consciente que já teve gente que errou suficientemente aqui, tá bom? Então, o papo de hoje é isso. Eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês. Quais os assuntos aqui que vocês acham no canal que a gente pode abordar de verdade, sem ser Bolsonaro, 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 porque, na moral, mano, já deu, mano, tá ligado? Já deu. Esse cara vai continuar fazendo merda, a gente vai aguentar esse cara até o povo se unir e fazer disruptura. e não vai ser através desse canal que a gente vai conseguir isso. A gente vai conseguir fortificar pensamentos, lutar pelos direitos das pessoas, a gente vai conseguir falar de cultura, aliviar um pouco a mente que anda estressada. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem muita gente com vocês que tá perdida nesse momento, que não sabe onde se achar, tá ligado, rapa? Então é necessário a gente trocar ideia sobre isso, tá bom? Então deixa aí seus comentários, deixa o que você gostaria que o canal abordasse, o que a gente comentasse aqui. Fala, Ferrez, porra, mano, vocês nunca falaram disso, daquilo, tem como falar disso aqui, tá bom? E a gente vai bater esse papo sincero aí mais vezes. Salve, rapa, deixe o seu comentário, se inscreva e tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.